Oi, oi! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Nath Shebram Viajar e Empreender. Eu sou Natália e seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal vai tratar sobre assuntos de empreendedorismo, sobre trabalhar em casa, marketing digital, nomadismo digital e todo esse mundo maravilhoso de trabalhar em casa, de ser empreendedor e, o melhor de tudo, ser o seu próprio chefe. Eu estou começando um novo projeto, que é o Viajar e Empreender. É justamente isso, de você poder fazer o que você quiser, desde que você tenha o seu trabalho próprio, desde que você seja o seu próprio chefe. E como eu sou apaixonada por viagem, eu puse o nome, eu batizei esse projeto de Viajar e Empreender. Mas você pode fazer o que você quiser, você pode empreender em casa, pode empreender em viagens, pode empreender de férias, pode empreender na casa da mãe, pode empreender de onde você quiser, né? O principal objetivo é você ter a independência e ter a liberdade de poder trabalhar de onde você quiser. E como eu estou começando agora, bem fresquinho, esse novo projeto, que é o Viajar e Empreender, eu quero justamente ajudar você, que também tem esse sonho de trabalhar em casa, de ganhar o seu próprio dinheiro, a também começar a ser um empreendedor individual. Ser um empreendedor e poder trabalhar em casa, ter independência, ficar junto com o seu filho, com a sua família, não enfrentar trânsito todas as manhãs, né? Trabalhar por muitas horas. Mais uma coisa, empreender não quer dizer que você vai trabalhar menos, você pode trabalhar até mais. Mas, claro, com a satisfação e com a possibilidade de estar trabalhando em casa, né? De ter o seu conforto, do seu lar, estar perto da sua família. Então, acho que essa é a maior satisfação de quem hoje é empreendedor individual, de quem hoje trabalha com marketing digital, para quem hoje trabalha em casa, mesmo com qualquer outro nicho, não é verdade? Então, eu queria mesmo apresentar o canal para vocês, quero dizer que estou muito feliz, eu sei que nós vamos fazer uma boa jornada, né? Nós vamos começar agora, já no finalzinho de 2018, início de 2019. Então, quero te convidar a conhecer o meu blog também, já estou escrevendo alguns artigos lá, para poder te ajudar, que é o ViajarEmpreender.com, tá bom? Aqui embaixo, vou deixar todas as minhas redes sociais, todos os meus contatos, se quiser falar comigo, se quiser fazer alguma pergunta. E se inscreva, por favor, tem um botãozinho vermelho aqui, faça parte dessa família de viajantes e empreendedores, ou de pessoas que querem trabalhar em casa, querem trabalhar de qualquer lugar. Aqui vai ter muito conteúdo bacana, vou tentar trazer mesmo a minha realidade para você, vou tentar trazer tudo aquilo que eu uso, tudo aquilo que eu faço e dá certo, tudo aquilo de novo que eu descobri, e com certeza nós vamos fazer uma boa jornada, tá bom? Então, se inscreve já aqui no canal, tá bom? Já dê o seu joinha e aquela coisa, quanto mais você interage com o canal, quanto mais você comenta, quanto mais você dá like, mais o YouTube entende que você gosta do conteúdo, e mais ele te entrega os vídeos, né? Ative o sininho também, isso é muito importante, mas ativar o sininho, se inscrever e interagir com o canal, esse é realmente o trio de sucesso aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, sejam muito, muito, muito bem-vindos, estou muito feliz e muito animada para o 2019, cheio de novidades, cheio de dicas para você poder começar a trabalhar em casa, tenho certeza que vai dar certo. Me diz aí, você já trabalha em casa? Pretende trabalhar em casa? O que você mais teme? Qual é a sua maior preocupação? Qual é o seu maior medo? Qual é a sua maior dificuldade? Deixa aqui embaixo, que com certeza eu vou trazer assuntos para poder te ajudar aí a tirar esses medos, a abrir um pouco mais a sua mente, a te ajudar a empreender. Você vai descobrir que é muito mais fácil do que você imagina, tá bom? Então seja muito bem-vindo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!